Olá, meu nome é Rick Radioativa, eu sou cientista maluco da MedScience e vim mostrar pra vocês uma experiência muito legal que a gente faz em festas, eventos, é muito bacana, ó, se liga só. Muito legal, né? Olha só, essa máquina verde aqui, ela joga bastante ar embaixo do nosso Hovercraft, esse ar tira todo o atrito que está pelo chão e ele sai voando por aí como se fosse um tapete voador. Essa máquina aqui a gente pode levar pra sua casa, pra sua festa, fazer muita diversão, mas se você quiser aprender a fazer um caseiro, vem comigo que eu vou ensinar, vamos lá? Muito bem, pra fazer isso na sua casa você vai precisar então de um CD, um balão, uma tampinha de garrafa dessas abre e fecha e uma super cola. Bom, vamos começar então pegando a nossa super cola e passando bem no centro do nosso CD. Passe em toda a sua volta bastante super cola, coloque a tampinha abre e fecha nessa cola pra ele secar. Com a sua bexiga você enche ela, coloque então na sua tampinha, segura o ar pra ela não escapar e agora sim é só abrir ela e se divertir. Muito legal, né? O ar passa pelo furinho do CD e ele fica deslizando pela mesa, igual a gente viu lá em cima, sem atrito. Bacana, né? Corre lá, pega o material, é só fazer. Guachachá! 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 Guachachá!